E para chegar nessa questão da agregação de valor, nós acreditamos muito que o produtor precisa estar muito bem amparado em termos de assistência técnica, de qualidade, então um técnico bem informado. Isso vem não somente da academia, mas também ao longo de sua carreira. A gente entende que o profissional precisa se atentar a isso e a gente como empresa precisa, pode, sabe que pode ajudar ele nesse processo para que ele atenda o produtor de uma forma eficiente e que dê essa segurança. No outro sentido também, precisa ter um investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então isso que eu comentava, a gente por anos, de certa forma, ficou à espera de que viesse uma tecnologia de empresas do mercado em geral ou de uma instituição pública específica, mas percebemos que muitas vezes ninguém melhor que nós e os atores que estão mais próximos poderíamos fazer a diferença no sentido de mobilização, organização desse processo de desenvolvimento. E a gente vê isso muito atuante hoje em vários grupos de agricultores. para construir esse conhecimento e trocar essa forma de compartilhar conhecimento faz com que haja essa validação entre produtores, melhor se o extensionista estiver envolvido na pesquisa. Então a gente acredita que esse processo precisa ser contínuo e muito bem organizado no sentido de a gente atingir um resultado. Não que se ele não for organizado, ele não vá chegar a algum lugar, mas realmente diante de uma demanda extremamente alta, como a gente vê de produção orgânica, por produtos orgânicos, a gente precisa também se organizar o melhor possível para justamente ser mais eficiente e fazer com que esses custos de transação que foram comentados aqui sejam os melhores possíveis, né? Para a gente ter um volume maior como país, digamos, com produção nacional e atender essas cadeias para que isso chegue ao consumidor final. Então, o que a gente faz, de forma bastante resumida, a gente tem uma equipe técnica bastante orientada à produção orgânica, totalmente orientada. Então, para vocês terem ideia, ao longo de 12 anos que eu trabalho na empresa, é o primeiro ano que a gente abriu a compra de grãos não orgânicos, que seriam não transgênicos, né? Uma linha específica. Mas até então a gente trabalhava exclusivamente com orgânico, tamanho era a demanda. Então, esse ano, como tem uma demanda grande também para o convencional, com esse grande número de produtores que estão em transição, a gente optou por comprar esse volume e, de certa forma, fazer disso também o negócio. Mas a equipe está toda orientada ao manejo de campo orgânico. Então, isso vai desde a questão de definição do plano de manejo orgânico, como é estabelecido e previsto em norma, né? Para que a gente consiga, junto ao agricultor, construir as etapas que devem ser vencidas para essa transição ocorrer de forma natural e bem-sucedida. Depois, a própria questão de insumos também. A gente precisa definir quais insumos o produtor vai usar, se são locais, se ele vai produzir, se vai comprar. Então, para isso, a gente tem toda uma equipe também que valida isso a campo, né? Junto às universidades parceiras. Hoje nós temos três universidades parceiras, que eu vou apresentar mais ao final, também comentar brevemente. Bom, já para comentar, é o TFPR aqui da região, dois vizinhos, o New West e o Marechal Cândido Rondon e a UEMP de Bandeirantes. Nós temos como parceiros principais e, depois, vários parceiros indiretos, inclusive empresas de máquinas agrícolas, que nós desenvolvemos protótipos e máquinas para conseguir fazer frente às dificuldades de manejo. Então, os insumos, todos eles devem ser pré-aprovados. Então, essa é uma vantagem, né? A gente tem um conhecimento de norma e, junto às certificadoras ou mesmo aos grupos participativos, aprovamos isto, né? Para facilitar para o produtor. E não ficar um pouco à mercê de, enfim, de revendas de agroquímicos, né? Quaisquer que não tem uma informação precisa. Então, isso tudo envolve a questão da certificação da propriedade. Então, essa orientação, a gente faz ela, digamos, mensalmente, né? Desde um plano até um acompanhamento mensal dessas etapas. A gente também tem uma equipe interna de pesquisa e desenvolvimento, junto aos parceiros, para tentar acelerar esse processo que eu comentava. Um ambiente interno com os agricultores de troca de informações, desde intercâmbios, momentos de discussão, para que a gente não seja o único, sempre o intermediador dessas interlocuções. A gente acha que os produtores têm condições de aprenderem. A gente aprende muito com os agricultores nesse desenvolvimento tecnológico e na busca de novas alternativas. E, por fim, também algo que a gente tenta realizar constantemente é ter um ambiente de capacitação interna. Então, para isso, a gente tem importantes instituições de pesquisa no país, pesquisadores, em especial, que têm uma relevância nessa área de produção orgânica. Então, por que não trazê-los para compartilhar, entender as nossas demandas e aí buscar soluções mais específicas. Então, de forma geral, esse é o nosso trabalho. A gente tem uma equipe bem regionalizada, que atende desde o Rio Grande do Sul, como o Júnior comentou, até Goiás e agora Bahia tem alguns produtores. Além do próprio Paraguai, que já tem mais anos. Então, qualquer produtor que tiver interesse, é simplesmente nos buscar pelo site. Pode encontrar em www.guibana.com.br Para ser um produtor, se cadastra e a gente entra em contato e faz esse planejamento. De forma geral, é esse o trabalho que a gente faz. Então, deixo o meu contato aqui ao final com a Silvia, pela própria internet, enfim, pelo site. E fico à disposição para mais... Seguimos a conversa depois que o Dionísio fizer essa apresentação mais técnica. Deixe-me ver, se você quiser ir para o final com 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 O que é isso?